Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Tiago Rangel para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, a ata reflete com a extidão ao ocorrido na 13ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 22 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Não havendo orador inscrito, esta sessão está suspensa, retornaremos às 15 horas.